A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E um da India A CIDADE NO BRASIL 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 Ser jesuíta é ser companheiro de jesuíta, é estar com ele, viver com ele, ir com ele, anunciá-lo, falar dele e senti-lo como um amigo, senti-lo como alguém que está ao mesmo nível, não está lá em cima e nós estamos cá em baixo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa relação entre jesuíta, esse nome de serem companheiros de Jesus. Ser cristão e consagrado na companhia de Jesus com votos de pobreza, castidade e obediência e ser fiel a esses votos. Para mim, apaixonar por Jesus Cristo e viver por ele nessa realidade, não tem como não se envolver no meio dos mais empobrecidos. A CIDADE NO BRASIL Nos motivamos uns aos outros porque nós não trabalhamos isoladamente, mas trabalhamos coesos, unidos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu senti a vocação, um desejo muito grande de vir para Moçambique. Primeiro vem Jesus até a cruz e depois da cruz Jesus Cristo, é Cristo. Então os cristãos são aqueles que seguem a Cristo e os jesuítas são aqueles que seguem a Jesus. É uma brincadeira, mas que tem o seu significado. A CIDADE NO BRASIL Primeiro, promover a evangelização, profundamente, promover a evangelização. A CIDADE NO BRASIL 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 E assim vivemos o nosso espírito de missão, tentando seguir o carisma e o espírito que Santo Inácio nos deixou. De darmos o mais que podemos para a Igreja, para a missão, a que fomos chamados, vivendo numa disponibilidade na liberdade e na entrega. O mais e o melhor que podemos. Sonhamos com uma companhia de Jesus que vai crescendo em todos os níveis, a ponto de se tornar um dia uma província.